O inimigo está banhindo. Nossa equipe está banhindo. O inimigo está banhindo. Quando o corpo padece, a alma floresce. Nossa equipe está banhindo. O inimigo está escolhendo. O inimigo está banhindo. O inimigo está banhindo. O inimigo está escolhendo. O inimigo está escolhendo. O inimigo está banhindo. O inimigo está banhindo. O inimigo está banhindo. A gente ainda não sabe como şu anteriores, por isso que elas já estão se transformando. O que você quer ficar falando comigo? Não se preocupa, porque quem não se transforma. Peguei um meme que ele está todo mundo e se transforma. A CIDADE NO BRASILEIRO E aí Vamos lá É isso aí 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 Sebra, pôs-se É isso aí Por que a gente não vai dar as minhas. Não. A ver. Eu não vou dar as minhas. Se esquece de passar a minha vida. Agora, eu vou dar as minhas. Olha, eu vou dar as minhas. É uma coisa que eu estou botando aqui. Eu vou dar as minhas. Aquele final é que eu vou fazer Eu vou fazer uma camada Estou criando o meu pai? Não vou fazer isso Eu tenho certeza que eu vou fazer isso Eu terei muito feliz Nós temos que fazer com isso... Eu tenho que dar pra eu fazer uma mesma coisa. Eu tenho que fazer uma coisa com dezesseis. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer support jambiante e como assistente. Portanto, a gente vai dar um pouco de boba para ele. Por que a gente vai dar um pouco de boba? A gente vai dar um pouco mais caro. A gente vai dar um pouco mais caro. Então, a gente vai dar um pouco mais caro. É isso aí. Se inscreva no canal. Dois não parceram. Até cá, o pessoal. E vai ficar com fome. Boa noite! Eu não preciso de burp, bode. Quer dar uma olhada aqui dentro? Olha aí, amiga. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem tente escapar da minha visão. Aviado, eliminado. Vamos compor a melhor sonata. Tchau, tchau. 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 Porto, fixo a eliminação! Reúna o piso! Mesmo! Nada mais! Vem de nada! Tupla, eliminação! Inimigo, eliminado! Tupla, eliminação! Vou compor a melhor sonata conseguida. Eu sou o piso! Nada mais! A sua morte é música para os meus ouvidos. Não tente escapar da minha visão! Nem tente escapar da minha visão! Inimigo, eliminado! Um golpe! Tupla, eliminação! Seu time 10! Com uma força! Nossa, topo! Chega! Vamos fazer isso! Não tente escapar da minha visão! Não tente escapar da minha visão! Na sua nada! A sua morte... Meu Deus! Eu só luto por mim mesmo. Vamos fazer isso. 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 Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos fazer... 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 Vamos... Vamos fazer... Vamos... 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 Viu alguma... Viu alguma? ? É minha companheira... Tchau, xin 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 Cali, cali, cali Cali, cali, cali Cali, cali O corpo deve obedecer a mente. A gente vai ficar com a carne e não vai ficar com a carne e não vai ficar com a carne. Hum, de um plano novo Deve ser a merda 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 É minha companhia Deve ser a merda A merda Deve ser a merda Doar Deve ser a merda Deve ser a merda Rua Deve ser a merda Fary Sobre a eliminação inimiga, o inimigo abandou a cabeça. O corpo deve obedecer a mente. Este é mundo o verdadeiro poder das sombras. Não! Hoje em dia? Minha doutrina, um quinto olhos. Traidores devem pagar com sangue. Traidores devem pagar com sangue... Traidores devem pagar com sangue. Você já viu? O corpo deve obedecer. 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 Ela é muito bonita. Olha, ela não vai tirar a mão de uma mão. Olha, a gente não vai tirar a mão de uma mão. A gente não vai tirar a mão de uma mão de uma mão. Vamos lá, vamos lá. Uma hora e 23 minutos. Uma hora e 24 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 minutos. Não entro com nenhum Eu não acho que é um brother ... ... ... ... Você já viu algum outro ninja? Apocalipse aqui O verdadeiro poder. O corpo deve obedecer a mente. Abre o corpo deve ser eliminado. O corpo deve ser eliminado. Não! O corpo deve ser eliminado. O que você já viu esse outro vídeo? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não vou colocar onde eu vou. Cata talento. Barca doceão, barca doceão, barca doceão. É, eu trouxe esse de uma cebada. Cora doceão. Cora doceão. Cali, cali. É um sinal de fraqueza. Onde é meu irmão? Rua, ônibus! Você já viu outro mídia? Que glorioso! Nossa torre, está sob a taxa. Eu acho que está tudo bem. Eu tenho que tomar minhas. Eu não sei. Eu não vou comprar esse trabalho. Eu não vou comprar. Eu tenho que comprar esse trabalho. Eu não vou comprar. Muita vida. Eu não vou comprar. É o meu meu caminho. É o meu caminho. É o meu caminho. O corpo deve obedecer a mente. Testemunho verdadeiro. A dor é um sinal de fraqueza. O corpo deve obedecer a mente. A dor é um sinal de fraqueza. A torre é um futebol Esse é o meu jeito Seu time destruiu a torre Seu time destruiu a torre Seu time destruiu a torre Inimigo eliminado Seu time destruiu a torre Nice, nice Muito bom Seu time destruiu a torre Seu time destruiu a torre Seu time destruiu a torre Oh, e a torre Seu time destruiu a torre Que coisa aqui Isso é caro Seu time destruiu a torre Que coisa é essa Inimigo eliminado Vectoria 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 Ev Vectoria 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 Vectoria